Depois de um ano e três meses desempregado, o Eric voltou a trabalhar com a carteira assinada. Ele é auxiliar de cozinha neste restaurante em Brasília e foi contratado em 2023. E conta que agora se sente mais seguro. Carteira assinada você tem tanto o FGTS como o PIS e seus seguros, né? Porque como eu estava trabalhando de bico, não tem como assegurar, tipo, dar doença, alguma coisa. Tu tá na mão agora fechado, não, tu tem garantia. Dados divulgados pelo IBGE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, revelam a expansão do mercado de trabalho brasileiro. O estudo aponta que em 2023, o Brasil bateu recorde de brasileiros ocupados e de empregados com carteira assinada no setor privado. Ao todo, são 100 milhões e 700 mil pessoas ocupadas, 12,3% a mais do que em 2012, quando 89,7 milhões de pessoas estavam ocupadas. 57,6% da população com idade para trabalhar tinha algum tipo de ocupação em 2023, o melhor índice dos últimos 10 anos. A pesquisa também mostrou que existem 37 milhões de pessoas com carteira assinada no setor privado. Esse índice via caindo desde 2015, mas voltou a subir em 2023 e registrou o melhor resultado desde que o estudo começou a ser feito. A proporção de trabalhadores com ensino superior também vem crescendo no Brasil. São 23% dos 100 milhões de ocupados, maior percentual desde o início da série histórica em 2012.